Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui. Agora a gente vai estar dando início à décima terceira aula, né? Continuando aí a cabeça feminina. Então, estou aqui com o modelo em mãos, em tablets, e vamos dar sequência. Aqui o que a gente trabalhou na aula passada, a gente falou um pouco sobre a sobrancelha ser um pouco afastada, né? Para deixar um pouco mais feminino o shape, o lance do pescoço ser um pouco mais fino também é uma das características. Nessa visão, a gente pode dar uma engrossadinha nele, está muito exagerado, mas aqui acredito que já esteja interessante. Só toma cuidado com esse tipo de linha aqui, que não é muito interessante. É sempre legal você manter um shape um pouco mais reto e lá embaixo você fazer a curva. No caso da mulher, né? Ela não vai ter tanto a presença do trapézio, diferente do homem, que daí você já faz aquela marcação. Então, fica atento com isso, dá para dar uma abaixadinha aqui, ó. Mais uma fadinha. Não é o suficiente. Beleza, eu vou colocar um pouquinho mais de resolução. Estamos trabalhando aqui com o Dynamesh de 320. 320, porque nossa peça pode estar muito grande, né? Na grid. Ou muito pequena. É muito pequena no caso. É o tamanho da nossa cabeça, né? Na grid. Por isso esse número aqui. Essa é a resolução do Dynamesh, só lembrando que ela não é um número fixo, tipo 320. Por exemplo, se você estiver fazendo um modelo aí no seu ZBrush, você provavelmente não vai precisar estar utilizando a mesma resolução que eu, né? Vai depender do tamanho do seu modelo na sua grid. Então, por exemplo, aqui a gente tem 320, que já é uma resolução boa para trabalhar. Porém, ele está bem pixelado ainda, né? Então, se eu pegar aqui o gizmo, né? Se eu selecionar esse carinha, vai habilitar essas três linhas e eu estou movendo todas as minhas peças. Tanto a orelha quanto a cabeça. Agora eu vou dar uma escalonada na peça. E repara, eu vou recalcular e olha como ficou bem mais resolução. Vou apertar aqui o Shift F, olha como ficou bem mais densa a malha, né? Então, esse valor vai influenciar contando o tamanho que você tem na sua grid. Se você está com uma peça muito pequena, você vai precisar jogar, sei lá, 500 de Dynamesh. Por outro lado, se você está com uma peça grande, uns 200 de Dynamesh, já é uma resolução muito boa para você trabalhar. Aqui no caso, como eu aumentei a peça, 320 eu acho que ainda está um pouco avançado para a gente trabalhar. Então, eu vou descer para uns 240, para a gente ainda ter um controle sobre a peça. Um pouco menos, talvez. Vamos ver uns 180. 180 está legal. Isso, o número também não é uma regra, né? Vai ser muito do que você precisa. Sempre pense assim, ah, quando eu devo subir a minha malha poligonal ou descer a minha malha poligonal? Veja de acordo com a sua necessidade. Se você acha que você precisa de mais resolução para fazer um detalhe, beleza, coloca mais malha. Só que sempre fica atento em estar colocando malha no seu modelo inteiro. Como assim? Ah, estou modelando o nariz, vou tacar aqui 300 Dynamesh para fazer o nariz. Não. Você ainda não modelou o olho, você ainda não modelou a boca, a orelha, né? Não finalizou algumas partes, então é bobeira você sair tacando malha só para fazer um pedaço. Então, vai modelando o personagem completo, né? Tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada vez, com várias resoluções diferentes. Então, vamos lá. Aqui na parte do olho, né? Eu já vou colocar a ideia de uma esfera. Como a gente viu no rosto masculino, vou começar a fazer ele como se tivesse fechado, né? O olho. Depois, a gente abre ele. Então, lembra, né? Do espaço entre um olho e outro olho ser um olho. E aqui você também tem um espaço de um olho, tá? Então, você vai precisar ter um olho aqui, um olho aqui e um olho aqui. Do mesmo tamanho desses, tá? Beleza? Então, aqui ó, a gente pode pegar o Move e dar uns ajustes. Uma linhazinha, como se o olho tivesse fechado. Uma linhazinha, como se o olho tivesse fechado. Começa a colocar a informação aqui na boca, né? Informação de lábio. Uma linhazinha, como se o olho tivesse fechado. Dar mais uma arrumada aqui no shape. O lance do shape, do nariz, da boca, vai ser basicamente o mesmo que a gente viu no masculino, né? Você continua com as mesmas cartilagens, com as mesmas estruturas, com as mesmas massas. A diferença é que o homem, em alguns aspectos, é mais marcado. Uma mulher, em alguns outros aspectos, é mais marcado. É a questão de você ter referências em mãos, né? E sempre estar observando e analisando. Até interessante para estudo, sempre quando você estiver produzindo, por exemplo, uma cabeça feminina, você ter uma referência de um modelo bem masculino, né? Para você conseguir diferenciar isso. O lance do estudo da anatomia feminina não é simplesmente você ir lá e olhar a anatomia feminina e reproduzir. O lance é você identificar as diferenças, né? Igual a gente está estudando etnia, por exemplo. Quando a gente está estudando etnia, você precisa reparar na estrutura do crânio, né? Na diferença entre um europeu e um africano. Você precisa ter esses dois pontos, né? Para você observar. Mesma coisa com o feminino. É sempre legal você pegar um modelo masculino, colocar ali de referência, e aí você coloca, por exemplo, os modelos que você quer se basear. A partir disso, você tem um contraponto ali. Para você sempre olhar e falar, hum, aqui, ó, para ela ficar mais feminina, talvez esse queixo precise afinar um pouco, ou talvez isso precise engrossar mais um pouco, sabe? É legal você ter esse comparativo. É legal você ter esse comparativo. Uma diminuidinha aqui na cabeça dela, acho que ela está com muita testa, né? Tenta pensar que depois ainda tem o cabelo, né? Então imagina se ela estivesse assim, aí depois você ainda ia ter mais o cabelo aqui, né? Imagina que é aquele cabelo volumoso, olha o tamanho da testa. Beleza, então geralmente você pega aqui, esse tamanho, replica até o topo da cabeça, né? Só que não é uma medida exata, é um pouco de feeling. Praticamente, sempre esse pedaço aqui, ó, em estética, ele vai ficar mais bonito se ele for um pouco maior que a parte da testa, tá? Então aqui, a gente começa a ter uma coisa mais bonita. Lembra de olhar em todos os ângulos. Diminuir o queixo dela, deixa eu menorzinho. Vamos dar uma trabalhada nessa orelha aqui, que está bem distante, né? Diminuir aqui a resolução para uns 250. Diminuir aqui a resolução para uns 250. Diminuir aqui a resolução para uns 250. Aqui, gente, nesse ponto, tem que lembrar, né? A mulher não tem o gogó, mas ela tem o pescoço, né? Ela tem toda a estrutura, que ela só não vai ter aquele ponto aqui, né? Mas ela tem toda aquela curva, beleza? Eu vejo a galera modelando sem isso daqui, achando que isso aqui é o gogó. O gogó é só aquele biquinho que faz aqui no homem, assim, ó. Normalmente você vai lá, dá uma modelada assim, né? Você vem colocando um pouco de informação, um pouquinho de massa ali. Ali seria o gogó, aquele ponto ali. Beleza? Mas de resto, é simplesmente a garganta. O gogó, aquele ponto ali. 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 Bem importante para o rosto feminino, né? Bom, gente, a gente vai terminar por aqui, nessa aula, né? A gente tem mais uma aula de cabeça feminina, onde a gente vai finalizar, né? Qual é a próxima? A gente vai finalizar a parte do olho, né? Um pouco mais da orelha, dar uma trabalhada. E finalizar em geral, vamos trabalhar com alguns refínios na boca, beleza? Treinem bastante. De novo, se preciso, façam mais que uma vez. Nunca é demais, beleza? Estudo, estudo sempre é bom. Eu vejo vocês na próxima aula, valeu!